Então, dá pra perceber que a nossa raiva considerada subversiva é em nome daqueles que desapareceram das imediações que nós cansamos de ficar na miúda com tantos traidores entre nós trapaceiros que não respeitam as regras e que devem ser eliminados nos confins da zona leste descendente estatal não se sujeita mais a isso eu preso? coisa nenhuma lá vai fogo policial enquanto você perde o tempo me prendendo o verdadeiro culpado está desaparecendo vou ser julgado por algo que não fui ser acusado o inocente e você nada diz arrancarão minha cabeça, cortarão o meu pescoço e eu não tenho um lado, é pra fugir, vê se isso for uma mão armada, a ponta é meu coração basta apenas um disparo pra matar um cidadão vou dizer uma coisa que você diz e não fez não pegou o culpado e me tortura outra vez faça sua suja lei de onde ela vem não sei mas eu digo como morrem os acusados inocentes arranco as suas cabeças e comem suas mentes sou alvo humano encostado na parede se não dou tiro certo e matou com estilete dizem foram justiceiros e caso me encerrado e nunca saberão que na verdade eu fui enquadrado o que posso fazer para não morrer e meus irmãos como vou proteger se a lei que nos protege é a mesma que nos mata se não está injustiça para nós é que não pauta e não perde o culpado sempre pega um cara errado e não perde o culpado sempre pega um cara errado e não perde o culpado sempre pega um cara errado talvez eu me proteja por você e não me esqueça você com uma arma estoure minha cabeça e se eu não morrer jamais vou esquecer e tudo que farei é procurar você pois eu sei que a justiça não irá te condenar agora sinto e eu sei que eu vou te molestar e as vacas vão ficar até o fim da vida será muito difícil cicatrizar essa ferida às vezes é o que fez animal se um ato de vingança fosse fatal evitasse a punição de um sujeito radical discriminado, criticado, julgado delinquente por falta de domínio ou um pouco diferente fazem tudo errado e eu que sou culpado que droga justifica essa sua atitude a sua incompetência me torna um homem rude talvez falo demais pra você nada dizer todas essas palavras do que não te defender mas se um bandido pode a burguesia cresce, a droga se espalha e a gente que obedece uma mão armada que nos compromete entre viver e morrer e a história se repete justa e justiça, justa e justiça justa e justiça, justa e justiça e não prende o culpado sempre pega um cara errado e não prende o culpado sempre pega um cara errado e não prende o culpado sempre pega um cara errado sempre pega um cara errado não é não? o preconceito maldito julga a minha aparência os atos cometidos e a falta de consciência digo mais preste muita atenção na hora da verdade eu sei que fugirão pois o culpado não vacila e não irão pegar como eu não sou ativo vou preso em seu lugar eu achei mais impulso só me amassar por trás muitos vão dessa maneira e não volto nunca mais discutir cara! seja consciente e não me prenda como escudo protegendo a sua gente sujeito predador não tente ser esperto ocultando os seus atos pouquíssimos detencionistas eu não sei te viram sol nasce quadrado e eu não sou mais uma fazer parte desse quadro saia do caminho e não tente me parar porque estou ficando louco com o sujeito tatuado e não existe mais lugar para a minha proteção e seu trabalho então bugar pior a situação e tudo isso é verdade foi você que construiu agora tente renovar o que você já destruiu e não prende o culpado sempre pega um cara errado e não prende o culpado sempre pega um cara errado e não prende o culpado sempre pega um cara errado sempre pega um cara errado e não prende o culpado e não prende o culpado